Oração a São Alexandre Saúli Santo Alexandre Saúli O tempo passou, mas vosso nome permaneceu entre nós porque tivestes a graça e a ela correspondestes de escolher a melhor parte que jamais lhe será tirada Hoje mesmo, na imensa alegria dos eleitos sabês que o nosso mundo se encontra decadente e o mal avassala em todos os ambientes Olhai benignamente o que sofrem a descrença e a desilusão causadas até mesmo por alguns que se dizem cristãos mas que se comportam como pagãos que não conhecem a Deus Olhai por todo o clero, pelos nossos sacerdotes bispos cardeais, pelo nosso santo papa e nossos seminaristas Dispensai vossos cuidados a todos os que se encontram na missão de levar o evangelho ao mundo Por Cristo nosso Senhor, amém Oração a São Alexandre Saúli Santo Alexandre Saúli O tempo passou, mas vosso nome permaneceu entre nós porque tivestes a graça e a ela correspondestes de escolher a melhor parte que jamais Aces Giovanni Saúli E aí E aí E aí E aí